Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. De acordo com o profeta Isaías, como podemos andar no caminho? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. De acordo com o profeta Isaías, podemos andar no caminho ouvindo a palavra que está por trás de nós. Ou seja, seguindo as orientações e os ensinamentos de Deus. Isaías, o profeta, nos exorta a não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. O que significa que devemos permanecer fiéis aos princípios e valores de Deus. Que Deus nos ensina, sem ceder às tentações ou às influências que nos levam a seguir atalhos obscuros. Além disso, andar no caminho também implica em obedecer aos mandamentos de Deus e buscar a sua vontade em tudo o que fazemos. Dessa forma, podemos viver uma vida plena e satisfatória, seguindo a orientação divina em todas as áreas da nossa vida. A grande solução para nós é andarmos no caminho que é Jesus. Um grande abraço.